Olá, a TV Assembleia apresenta para você as deputadas e os deputados que foram eleitos para a próxima legislatura. Um espaço para conhecermos as ideias e propostas dos novos parlamentares. Mineiros de Belo Horizonte e um dos fundadores, o diretório do Partido Novo em Minas, Bernardo Bartolomeu Moreira, conhecido como Bartolomeu Moreira, é o nosso entrevistado de hoje. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado. Parabéns aí pela vitória, pela chegada ao parlamento. Obrigado pela vitória do meu time inteiro. Bartolomeu, eleito para o primeiro mandato na Assembleia, é formado em Economia e Direito, pós-graduado em Mercado de Capitais, em Parceria e Desenvolvimento de Acionista e em Controladoria e Finanças, também é especialista em Investimentos. Deputado, o senhor também tem experiência no trabalho em corretoras de capital e em bancos, não é isso? Exatamente. Essa experiência de atuação virá para a Assembleia também? Será uma das bases para a atuação aqui? É uma parte muito voltada para investimentos. Então, a gente como investidor, a gente analisa bem como que funciona a parte de crédito, de vinculação de capital, de necessidade de capital, de investimentos. Então, não é uma coisa muito específica para o trabalho em si. É apenas para ter uma noção de realmente o que as empresas precisam para poder ter um investimento melhor e gerar mais empregos, vamos dizer assim. Como é que foi a entrada do senhor na vida política, o início de um trabalho político? Como é que foi esse início? Então, na verdade, eu estou dentro da política tem quase sete anos. Junto com a fundação do Partido Novo, eu entrei num grupo chamado IFL, que é o Instituto Formadores de Líderes, um grupo liberal onde a gente estuda a questão do livre mercado, do Estado mínimo, Estado direito e direitos individuais. E dentro dos direitos individuais tem a questão de como que a gente, como indivíduo, somos realmente quem faz a mudança. E para a gente fazer a mudança, a gente tem que tomar a proatividade e ir para a frente, seguindo algumas coisas, participando de reuniões de condomínio e por aí vai. Então, com isso a gente foi entendendo, eu fui entendendo que é o meu dever como cidadão de me envolver cada vez mais. E lá na segunda palestra mesmo eu vi o João Moedo, do Partido Novo. Assim eu comecei a envolver pelo próprio partido, na questão de juntar fichas, colher assinaturas, divulgar as ideias do partido que eram bem similares a desse instituto. Então a gente sempre defendeu muito essa conceituação do que é o liberalismo em si. E também com isso já veio logo em seguida aquelas movimentações, aquelas manifestações do não é pelos 20 centavos. Então, com essa questão das manifestações do não é pelos 20 centavos, eu comecei a envolver mais também nos movimentos ativistas. Como eu já estava ligado ao Novo, eu de fato não entrei em nenhum movimento em si, mas sempre rodando ali, conhecendo várias lideranças desses movimentos e criando esse contato aí entre quem estava ali fazendo a política na rua, vamos dizer assim. Então eu comecei a política mais ou menos por aí. Deputado, na primeira eleição, Partido Novo, a legenda já elegeu oito deputados federais e três aqui na Assembleia de Minas. O senhor teve quase 32 mil votos. O que o senhor atribuiu a esse bom resultado do Partido Novo nesta eleição? Eu acho que realmente é a mudança que o povo está querendo. A gente representa muito esse almejo da sociedade, acabar com uma política do Toma Lá da Cá, uma política mais focada realmente para que o Estado necessite e precisa focar naquela que ele tem que ser atuante, como segurança, saúde, educação. E com isso, acho que tem essa ruptura. O sistema atual está muito exaurido, vamos dizer assim. Acho que o Estado não consegue crescer mais, porque ele já mostrou que ele está muito ineficiente onde ele está atuando. O povo brasileiro não consegue mais sustentar esse Estado. A tributação está muito alta, está gerando saída de investimentos, saída de empresas, porque não aguenta mais ficar pagando esse imposto. Nós estamos sofrendo muito com a burocracia também. Você pode perceber que as empresas têm dificuldade em contratar, têm dificuldade em saber como lidar com a legislação atual. Então, todo esse modelo, acho que chegou numa situação onde o povo precisa pular para outro ponto. E o novo, acho que é a saída disso tudo. Temos demonstrado isso. O partido em si tinha uma meta de 35 deputados federais. Eu achei bem ousado, achei até mais que era a questão de vamos forçar a meta para ver quanto a gente consegue. A gente esperava em torno de 15 deputados federais. É claro que oito deputados é muito, é um resultado excelente. Eu mesmo, os 32 mil votos que recebi, agradeço a todo mundo. Muito obrigado mesmo. Como eu falei, é um trabalho de equipe. São várias pessoas aí representando, indicando. Várias pessoas que estavam ali buscando votos, apoiadores mesmo. Então, agradeço a todos vocês. Mas, de fato, ali, você vê que tem essa ruptura. Acabou. O pessoal já não acredita mais no modelo anterior e está aberto a um novo modelo. Agora, deputado, a Assembleia, a nova Assembleia de 2019, terá 28 partidos. Sete a mais que é nesta legislatura que está terminando. Levando em conta esse papel do Parlamento, isso é um espaço de consenso. Como é que o senhor espera trabalhar nesse cenário tão fragmentado? A ideia é o seguinte. A gente está aqui numa casa e tem colegas que trabalham. Independente da ideologia deles, a gente tem que negociar. A gente tem que ver, visualizar qual é a melhor saída. Eu acho que tudo se resolve através do diálogo. Então, negociações vão ocorrer. E é claro que o novo não coloca os valores dele, os princípios em cima da mesa. Mas a gente sabe abrir concessões para que cada projeto seja viável. A gente não tem, por exemplo, aquela questão assim, você vota no meu projeto e eu voto no seu projeto. Isso não acontece. Mas dentro do projeto, onde a gente acredita que tem algumas questões que podem ser abertas a esse ponto aqui, já que você faz questão de mudar, alterar ele, vamos alterar esse ponto, mas ver ficar bom assim no final das contas. Quando a gente consegue passar esse projeto? Porque muitas vezes o bom é inimigo do ótimo. Então, a gente tem que procurar realmente ser viável e através do diálogo. Eu já tenho uma certa articulação com os deputados, alguns deles, pelo fato de estar envolvido com pessoas que me apoiam e que têm esse contato bom com os deputados também. Pelo fato de ter alguns deputados que vieram do movimento ativista também, então já tem esse conhecimento. E já tem também até os outros dois do novo, que foram eleitos, que vão ser muito bons ter eles junto comigo. Vão ajudar nessa articulação, né? Com certeza. Deputado, qual que é a expectativa do senhor dos primeiros projetos que devem encaminhar? O que deve ser prioridade na sua atuação agora na Assembleia? A minha prioridade, de fato, é cortar privilégios, cortar burocracia e cortar impostos. Essas são as três bandeiras principais. Eu coloquei na minha campanha alguns projetos de lei sugeridos, né? Porém, acaba que aquela questão que fica sugerida pode ficar mal entendida como promessa de campanha. Então, eu pretendo pegar esses projetos e dar andamento o mais rápido possível para poder tirar esse estigma de que, ah, você tinha uma promessa de campanha, você tem que colocar eles para rodar. Tem algum que o senhor citaria como exemplo? Tem o performance bond, que é um seguro de licitação, né? Que é para que as licitações sejam entregues no tempo, com o custo e com as especificações combinadas, caso não seja entregue a seguradora que está por trás, garantindo aquela entrega, ela entra como responsável para poder pagar uma multa dessa questão. Então, vai ter uma fiscalização mais forte da iniciativa privada e, assim, não deixando o público dessa responsabilidade, que eu acho bem interessante. Tem a questão também de evitar que políticos utilizem voos fretados, isso diminui o custo que a gente tem e também, de fato, traz os políticos mais próximos da população para poder sentir o feedback. Tem a questão também de tentar acabar ao máximo possível dos carros públicos, né? Porque o carro público é um bem de capital que demanda recurso parado, manutenção e motorista, então a gente consegue reduzir esses custos e tem a alternativa dos próprios aplicativos de mobilidade, onde que eles dão, onde esse ponto de origem, ponto de chegada, horário, quilometragem. Então, a gente tem um controle maior até para dar maior transparência que o povo quer. Tem alguns outros projetos nesse sentido também. O senhor já está chegando aí com uma série de demandas, né? Sim. Deputado, esse é o primeiro mandato do senhor. Qual que é a expectativa em relação a esse trabalho parlamentar, né? Em nível estadual, você já colocou algumas bandeiras que serão trabalhadas. Como é que está aí essa expectativa para o início de trabalho? Olha, é uma coisa bem nova para a gente, sabe? Muito nova mesmo. Então, eu prefiro não criar expectativas, porque quando você cria expectativas, você pode cair do cavalo e ter aquele impacto ali que te deixa um pouco perdido. Então, a minha expectativa mesmo é que eu, como minha pessoa, o trabalho que eu vou fazer é correr muito atrás dessas articulações agora, nesse curto prazo. Tem a questão do segundo turno também, onde eu vou estar trabalhando intensamente aí no Estado como um todo, tanto para poder levar o nome do Zema, quanto também para fazer a criação dos diretórios do novo aí, para quem sabe a próxima eleição municipal. A gente tem vários núcleos muito bons aí no Estado Interior, entre deles Viçosa, Juiz de Fora, próprio Triângulo Mineiro ali. No Sul tem vários também. Então, a gente vai ter que fazer um... E Patinga também é um núcleo ali bem ativo, Pará de Minas. Então, pegar essas cidades que eu visitei, estreitar com outros também no Norte de Minas. Também tem vários núcleos ali muito bons também. Então, estar junto a eles para poder realmente orientar como é a abertura do diretório, porque não é uma coisa simples. A gente não negocia diretório, né? A gente tem abertura por mérito. E também estar acompanhando esse trabalho do Zema, já que ele não pode estar em vários lugares. Eu, como um deputado, acho que eu posso atrair uma atenção e falar bem ali para o povo e trazer cada vez mais as pessoas aí para entender qual é o projeto do novo e fazer parte disso. Ok, deputado. Muito obrigada. Boa sorte no trabalho parlamentar na próxima legislatura. Você pode rever esta e outras entrevistas com os parlamentares eleitos ao longo da nossa programação aqui na TV Assembleia, no nosso Twitter e também na página da TV no portal da Assembleia Legislativa. Obrigada e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti